Já batalhei com ele, eu acho, no Discord brincando Nossa, é louco, mano, ele é foda É a primeira vez que eu fui batalhar com ele Sim, mano Você batalhou na BDA digital? Não, mano Não consegui, tipo Era dessa época sua? Mano, foi, foi nessa época, tá ligado? Pô, a gente me tem parecido Nossa, mano, nem consegui, tipo, eu não tava me sentindo seguro pra ali Porra, mas tinha uns moleque lá que era, tipo assim, mano Bom pra caralho, mas tinha certeza que você ia chegar lá e ia ser campeão, mano Você ia ser louco Com certeza você ia ser campeão Valeu Com certeza Mano, aí eu tava ouvindo falar do Akashi, tá ligado? Akashi, o Akashi O Akashi é terrível, ninguém tromba ele, ninguém bate nele Aí, tipo, eu vendo os históricos dele de batalha ali, tipo, no WhatsApp, tudo 2x0 Falei, mano, eu quero batalhar com ele Primeira vez que eu batalei com ele, eu ganhei de 2x0 dele Eu falei, mano Tá, porra Aí, tipo, eu falei, nossa, tô pronto Eu sou o Saitama Eu sou o Saitama, mano Tipo, treinei ali Porque eu não sou que eu mato Treinei ali, agora eu ganho de qualquer um, mano Aí, tipo, eu comecei a ganhar de uns caras que eram zica mesmo Zica mesmo Aí, ok, teve um dia Eu fui jogar o lixo ali Na porta da minha casa Aí, tinha uma vendinha ali na frente da minha casa Tipo, na entrada da comunidade onde eu moro Mano Aí, teve uns caras que falaram Você ainda faz umas rimas aí? Pá, não sei o que Manda umas rimas aí pra nós Era numa quinta-feira Aí, teve um maninho que é o Isaías Tá ligado? Aí, ele falou Cola numa batalha que vai ter aqui embaixo Eu falei, quando? Hoje mesmo Falei, me passa o insta Me passa o insta Me passa as coisas Eu fui todo desesperado Aí, nisso, demorando mal a cota Aí, minha mãe lá de casa disse Isso, tipo, quando acabou de sair da pandemia Tipo, voltou Tava acabando, mano Voltando normal Tava acabando a pandemia Aí, já tava voltando as batalhas Tá ligado? Algumas já estavam voltando, tipo Mais assim Outras já estavam normal mesmo Entendi Aí, tipo, minha mãe Eduardo, vai buscar esse menino Que Eduardo é o nome do meu pai Vai buscar esse menino O que ele tá fazendo lá na frente? Aí, meu pai foi lá Ficou mal cota também Aí, a gente voltou em casa Mor, mor Vai tomar banho Vai tomar banho Meu pai pra minha mãe Vai tomar banho Que a gente vai numa batalha Aqui embaixo Aí, a mãe, onde? Aqui embaixo, morzão Ó, eu falei, na minha escola Era batalha, tipo, na minha escola, mano Toda quinta-feira Tipo, eu ia estudando Na frente ali? Era, tipo, na escola Era dentro da escola Caralho Tá ligado? Então, vai lá, tipo, a batalha Batalha do CFC, mano Inclusive, isso eu queria de lá Quem tá ligado, tá ligado Batalha do CFC? Batalha do CFC, mano Lá, sei, batalha e ganhou Uma carteira de motorista? Aí, é bom demais, mano Que isso? Porra, essa aí Essa é a batalha mais valiosa do Brasil A quadra dava A carteira de motorista Aê, se essa é a batalha O patrocinador vai ser uma autoescola Vai, mano, vai ter que ser Todo MC campeão Vai ganhar uma carteira de motorista, hein, mano Tá, porra Batalha do CFC Da hora o nome Aí, a gente foi lá e colou Mas o que quer dizer CFC? A batalha do cultural Eles chamavam de cultural, mano Ficou um CFC Não sei porquê Literalmente assim Eu conheço eles como batalha do cultural Que o grito é batalha do cultural Pá, não sei o quê Que acontecia no centro cultural Só que aí, por algum motivo Eles saíram de lá Foram pra escola, mano Aí, tipo, diminuíam até o fluxo de pessoas Era lotadão lá Tinha mic, etc Muita coisa, mano Muita caixa, assim Tinha muitos beats loucos E aí, isso Primeira batalha na rua, assim E aí, como foi? Aí, foi lá Eu com a camiseta do Naruto Um short jeans e um tênis Todo gangsta E você, tipo, assim Você não era desse tamanho Você quer dizer Eu de um ano pra cá Não, coxa Eu era, tipo, baixinho Você era pequenininho ainda? Aí, tipo, chegando lá Eu olhei os mano rimando Eu falei, mano Esse daqui tá fácil de vencer Aquele ali vai ficar complicado Olha que já já tava Aí, tipo O pessoal me chama até hoje Pra fazer um freestyle em roda de frio Eu não gosto, mano Porque eu gosto de ficar, tipo Só escutando O jeito que cada um rima Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir O episódio completo Acesse o card aqui ao lado